Como fala a lei da semeadura cara, você vai colher o que você plantar, então hoje que a gente tá nesse momento legal, bacana, sabe que é assim ó, e por isso que assim ó, quando a galera fala, porra mano, tô fazendo tudo certo, todos os baratos, é agora que você vai começar a se fuder de verdade cara, porque agora adivinha todas aquelas bosta que você plantou, amadureceu, e agora você vai colher, então assim, por isso que fala que o bonzinho só se fode, não mano, é assim ó, porque aquele momento ó, você imagina, mano, isso aqui tem um barato que é quente, e assim ó, eu tinha namorada, tinha namorada, e aí eu ia lá, só chifrava, tocava foda-se, eu namorava ela de segunda a quinta, aí na sexta sumia, sextou sumia, é, sextou, Aí vai lá, puta, trouxa, trouxa, não se liga que o capitão tá alisando a cacete, espada de pele, suminante, puta, jogando bozando na garganta, o cara virando papai doel de porra, trouxa, não se liga, e aí mano, então assim ó, mano, e eu tratava assim, sabe, saia lá, mas assim, a gente foi tratava que nem merda, de repente, eu falei assim, porra, mano, então olha lá, eu tô fazendo o que, eu tô plantando bosta, de repente, eu cheguei e falei assim, porra, mano, ela é muito legal, ela não merece isso, porra, mano, vou tratar bem, vou ser um baita namorado, comecei a fazer tudo bonitinho, adivinha o que começou a acontecer, Ela toda hora, você tava olhando pra aquela mina, e você tava fazendo isso, eu falei, mano, eu não tô fazendo nada, e não sei, virou o inferno na terra, o inferno na terra, porque eu tô colhendo aquilo lá, aí agora, olha aqui, aí eu falei, ah é, quer saber? Porra, era do outro jeito, era muito melhor, então foda-se, aí eu falei, comecei a tocar foda-se de novo, Adivinha o que aconteceu? Faltou tudo a ficar legal e bonzinho de novo, porque dessa parte boa que você plantou, você começa a colher, então você tem que entender o ciclo, então por isso que a pessoa falou, aí tá vendo, era muito melhor quando eu tocava foda-se, quando eu fazia, aí falou imbecil, você tá colhendo agora o que você plantou de bom, então por isso que o segredo é, é você ficar de pé durante a chuva, mano, a tempestade, porque se você fica de pé e continua fazendo, aí clareia, porra. Tchau, 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 tchau.